Olá goleiro e amante do futebol, meu nome é Ângelo Berger da Impacto no Gol e esse é seu canal goleiro. Então hoje aí, dentro da proposta do treinamento objetivo, que a gente sempre fala a importância de termos objetivos bem definidos no treinamento. Então hoje nós vamos trabalhar passe, pegada, saída do gol. Vamos também trabalhar aí a questão de exercícios que vão envolver pliometria, velocidade, potência, força. Na sequência do treinamento nós vamos fazer também algumas quedas, tanto nessa bola rasteira como na bola meia altura. E depois, para finalizar, algumas saídas de gol e finalização frontal. Então mais um conteúdo para você goleiro, inscreva-se, deixe seu like e vamos para mais um conteúdo. Falcon 6 Mc6 Good Enl data Quality do the fast Good Up Up Yes, fantástico Good Up Ciguë Hup Mc6 Good Zep Enl data Good Eml data Hup images Eml data It's the same Good Hup Zep Good Mc6 Nice E lá, qualificando o passe, bom. Zé Marwan, Zé Marwan. Hup. Em si. Yes, good. E lá, qualificando o passe, good. A ver. Nice, no tás. Hup. Good. Nice, e lá. Good. Come. Carreira. Come on. Hup. Zé, em si. Good. Okay. E lá. Zé. Come. Carreira. Okay. Hup. Good. Yes, good. Right. E lá. Come on. Diago, no jab. Hup. Em si. Good. Come on. Hup. Come. Okay. No problem. Y lá. One touch. One touch. Good. Come. Y lá. Em si. Go. Go. Y lá. Hup. Yes. Okay. Elab. Touch. Good. Yes. Position. Ah. Good. Hup. Good. 10. Elab. All right. All right. Okay. Nice ball. Diagonal. Zé. Fantastic. Zé. Go. Elab. Zé. You can get more power in this ship. You can get pass. Yes. Go. Hup. Very good. All right. Pass. Good. Zé. Hup. Hey. Go. Down. Go. Zé. One one. Zé. Let me sink. Zé. Go, 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 go Bá, Bá! Isso só vai para a minha mão. Bá, Bá! Bá, aflita a mão! Bá, Bá, fantástico! Muito bom! Bá, Bá! Bravo! 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 Up! Go! Zim! Yes! Good job! Come on! Come on! Yes! Good job! Up! Zim! Yes! Nice touch! Good! Come on! Good! Zim! Nice! Go! Okay! Good! Up! Zim! Yes! Good, Ibrahim! Good! Good! 1,2,3,4 Come on! Zim! Come on! Come on! Okay! Up! 1,2,3,4 Come on! Strong! Yala! Come on! One! Up! Zim! Zim! Yala! Yala! You're dead! Strong! Okay! Nice touch! Zim! Zim! Go! Up! Zim! Shoot! Good! Come on! Zim! 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 Come on! Zim! Okay! That's good! Up! Come on! Zim! Up! Zim! Yeah! Oh! Zim! Zim! Go! Zim! Go! Come on! Good! Nice touch! Hop! Go! Come on! Zim! Yala! Nice touch! Yala! Zim! Hop! Good! Come on! Come on! Nice touch! Oh! 南ia! Come on! Yes! Yes! Struck! Good! Okay! Come on! Yes! Yala! My defense Mason has been involved with his mighty confidence in the world! Hup! Good! Yes! Go! Hup! Zen! Yep! Come on, come on! Yes! Zen! 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 Hup! Good! Zen! 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 Good! Come on, come on! Good! 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 Give me! Yes! Good! 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 Okay! Good! 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 Go! Go! Come on! Okay! Good! Good! Keep on! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso?